Olá meus irmãos graça e paz que Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa seja muito bem-vindo aqui ao meu canal mais uma vez eu te recebo aqui para que você possa estar recebendo mais um conteúdo para que você venha dar a sua opinião esse canal é um canal para que você assista e dê a sua opinião tire a sua conclusão se você concorda se você não concorda eu te respeito respeito perfeitamente esse canal traz revelação profecia palavra oração reflexão e assim vai e nós sabemos que muitos têm se levantado aí no nome do senhor mas esta matéria que eu venho trazendo agora para vocês é do Celso Portioli isso é uma pessoa que carismática é uma pessoa que eu olho eu vejo alguém pode não concordar comigo mas eu vejo né eu vejo o semblante de Deus na vida dele e um coração muito grande não conheço ele é pessoalmente né mas o jeito dele né e ele vem falando de uma uma experiência que o céu é real e o céu é real esse canal é uma benção é uma benção de Deus é o link que vai embaixo na descrição desse vídeo, o céu é real, tem muita coisa boa, muito testemunho, aumento de fé, entre lá, se inscreva, o nome do canal é meu amigo, é bênção de Deus, então deixa os créditos ao canal, o céu é real, vai estar aqui na descrição, e também vai ter os créditos do canal também, pode ser, que é do Celso Portioli, também do canal dele, para que você entre e se inscreva, o Celso ele vem falando que ele teve uma experiência, e essa experiência eu acho que você já teve também, quem é que já não passou por uma experiência dessa, você está dormindo e de repente você sente que alguém vem e te enforca, vem te enforcar, vem te enforcar de uma tal maneira, e desse jeito você sente que você não consegue mexer com as mãos, com os pés, você quer gritar, pedir socorro, e você não consegue, o Celso conta de um sonho, só que depois ele teve um outro sonho, e esse sonho se tornou realidade, só que antes disso, ele teve uma experiência, e é o próprio demônio até mesmo que veio para enforcar ele, a noite, e ele conta essa experiência nesse podcast, eu acho que é algo que vai aumentar a sua fé, você que chegou aqui no meu canal, pela manhã, tarde, à noite, de madrugada, enfim, os nossos inscritos, você que está chegando agora, conte aqui nos comentários, se você já teve um tipo de uma experiência quase igual essa, ou não, tá bom? Preste bem atenção no que ele vai falar, e depois você tira a sua conclusão, não deixe deixar o teu like, o teu joia, é muito importante para o canal, tá? Se não for inscrito, se inscreva, conta com o teu apoio, dê o teu like, compartilhe, vai ajudar muito o canal, preste bem atenção no que o Celso vem falando, relatando, é muito forte. Você ouve a voz de Deus? Sim. Como que é ouvir a voz de Deus? É transformador. Eu acredito que todos nós ouvimos, todos. O grande problema é que temos dificuldade de interpretar essa voz, mas essa voz pode vir a nós de várias maneiras. Por exemplo, nesse livro eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco, só que 22 formas não está limitando as maneiras que Deus usa para se comunicar. Deus usou minha filha para falar comigo. Deus usa circunstâncias do nosso dia a dia. Deus usa uma pessoa desconhecida para falar com a gente. Deus usa os sonhos para falar conosco. Ele usa algo que não seja tão leve como um sonho para falar com a gente, por exemplo, uma doença, uma perda. Ele pode usar isso também, não? Eu acredito que Deus pode permitir, sim, situações adversas na nossa vida para falar com a gente. Eu acredito. Você sabe que eu vi uma entrevista sua, assisti uma entrevista sua e logo no começo eu fiquei impactado porque foi uma coisa que aconteceu comigo também. E eu sempre disse com acontecimentos adversos e pesados que teve na minha vida, não de muito tempo atrás, que Deus queria falar comigo. Mas voltando mais ainda no tempo, exatamente na idade que aconteceu com você, quando você tinha 14 anos, aconteceu o que com você? O pessoal sabe, depois eu vou contar o que aconteceu comigo. Quando você tinha 14 anos, o que aconteceu com você? É, eu não conhecia Deus, minha família não era uma família religiosa. Por um tempo a gente foi, depois acabou se afastando, não éramos cristãos evangélicos e tínhamos aquela fé em Deus, mas aquela fé distante. E uma determinada noite, isso já acontecia comigo frequente no sentido de ter aquela famosa paralisia do sono, que tem muitas explicações sobre isso. Eu acredito que exista a parte natural, mas existe também a parte espiritual. Só que nessa noite aconteceu algo diferente comigo. Nessa noite, eu, quando abri meus olhos, até é uma coisa assim um pouco complicada de nós falar abertamente para as pessoas, porque tem gente que não acredita no espiritual e não acredita também na agressão espiritual. Porque as coisas espirituais, elas são mais reais do que as naturais. Eu sempre digo para as pessoas que para algo acontecer no natural, primeiro aconteceu no espiritual. Então, por exemplo, um acidente. Um acidente, antes dele acontecer no natural, ele já foi programado no espiritual. Já tem algo espiritual em curso para causar aquele acidente. É por isso que a proteção de Deus à nossa vida faz toda a diferença. E naquela época... Que é o famoso anjo da guarda, que o pessoal diz também, o anjo da guarda salvou. Tem mais ou menos isso, tem proteção de Deus, a proteção dos anjos. Sim, Deus usa os anjos também. Deus intervém de uma forma sobrenatural na nossa vida para nos dar livramento e para desfazer. O Salmos 91, que é um salmo que eu gosto muito, eu oro muito, no Salmo 91, fala ali sobre o laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? É uma armadilha. No espiritual, quando algo aconteceu no natural, primeiro foi programado. Tudo que acontece no natural já foi programado no espiritual. Então já existe toda uma estrutura espiritual para causar aquilo. Mas são só coisas ruins ou coisas boas também? Também. Deus também usa. Deus também usa programações. Promessas de Deus são programações. Ou seja, coisas que Ele está estruturando ao nosso redor para poder nos abençoar. Um sonho é uma programação de Deus. É uma promessa de Deus. Vamos falar do sonho depois que eu tenho para te contar também, que é muito boa. Mas aí você tinha 14 anos, você tinha paralisia do sono. O que é paralisia do sono? Paralisia do sono é você acordar e não conseguir se mexer. Muitas pessoas têm isso. Isso não acontece diariamente, mas acontece frequentemente. Isso acontecia comigo várias vezes. Eu não posso dizer que acontecia todos os dias, mas acontecia duas, três vezes no mês, sabe? De eu acordar e tentar me levantar e não conseguir me levantar. Paralisado. Paralisado. Você tem que esperar aquilo passar, né? Depois dessa experiência que eu tive, eu tive mais uma vez uma outra paralisia do sono. E depois eu conhecia Cristo e não tive mais, tá? Mas deixa eu contar dessa experiência. Eu estava deitado. Quando me acordei, eu não estava mais deitado. Eu estava mais ou menos a um metro, suspenso no ar. Uau! E algo tentando me matar, me sufocar. Eu, naquele momento, quis pedir ajuda, porque a luz do meu quarto acendeu sozinha. Meu Deus! E eu sempre digo, eu não acredito em coincidência. Depois que eu tive algumas experiências na vida, eu não acredito mais em coincidência. Então, essa luz sozinha, algo acendeu ela. Eu digo que coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Sim. São providências divinas. É mais ou menos isso que você enxerga também, ou não? Eu não acredito em coincidência. Não acredito em acaso. E não acredito também em cristocidência, jesucidência, como muita gente diz. Sim. Eu não acredito que uma folha da árvore cai por acaso. Eu não acredito que esse copo, se ele cair no chão aqui, ele caiu por acaso. Eu acredito que não existe acasos no universo. Não existe acasos. Na vida da gente, não existe acasos. E nesse caso, já é sobrenatural você se ver a um metro da cama e sentindo uma mão aqui querendo te sufocar e de repente a luz acende. Então, é um acontecimento sobrenatural atrás do outro. Exatamente. E daí, naquele momento que eu senti aquilo, porque eu não conseguia ver nada na minha frente. Eu não conseguia ver. Eu conseguia ver a minha cama, eu conseguia ver a minha cama, eu via que eu estava acordado e que eu não tocava meus pés na cama. Eu não tocava meus pés na cama. E aquilo ali tentando me matar. E eu senti uma coisa asquerosa em cima de mim. É como se fosse um nojo, um asco, sabe? Eu senti naquele momento. E eu queria chamar pelo meu pai, queria chamar pela minha mãe, queria chamar por alguém, queria pedir ajuda e não saía palavra nenhuma da minha boca. E naquele momento ali que eu estava me debatendo no ar, o nome de Jesus saiu da minha boca. E eu poderia ter chamado por qualquer santo, eu poderia ter chamado por qualquer nome, eu poderia ter chamado... Gritado socorro, simplesmente. Exato. Só isso. Mas naquele momento ali, a palavra que me veio foi Jesus. É como se Deus tivesse colocado aquela palavra dentro de mim e tivesse dizendo para mim, fala o nome de Jesus agora. E quando eu disse Jesus, aquilo me largou. Quando me largou, eu caí na cama e eu saí porta fora do quarto, rápido para o quarto dos meus pais. Claro. E daí eu estava nervoso, nunca tinha tido uma experiência dessa. Nunca, em toda a minha vida. Mas acho que quase ninguém, né? Muita gente tem. Muita gente tem. Não uma experiência similar. Então, posso te contar a mim? As pessoas não gostam que eu fico falando da minha vida, mas nesse caso eu tenho que falar, porque é muito parecido. Eu tinha 14 anos e o meu primo foi para uma fazenda de um amigo. E eu cheguei, eu estava na casa da minha tia, porque meus pais estavam viajando, e ele ia para a fazenda desse amigo. Era amigo meu também, mas eu não estava convidado. E minha tia falou, não, você tem que ir e levar o seu primo. Seu, no caso. E eles me levaram um pouco, não fazia parte do plano da viagem deles. Mas assim, moleques, né? 14 anos. E chegando lá, eles foram dormir todos num quarto lá, numa fazenda, e eu fui dormir num quarto na frente da casa. E eu acordei gritando com uma pessoa me sufocando. Exatamente a sensação que você teve. Não me lembro de estar flutuando nada. E eu gritei, socorro, pedi ajuda, gritei, entraram no quarto correndo, que eu estava gritando. Falaram, o que foi? Tinha uma pessoa querendo me matar. Aí tiraram, moleques, tiraram um sarro, brincaram comigo. Ah, isso não existe. Você sonhou, pesadelo, não sei o quê. E voltaram a dormir, e eu continuei a dormir lá. Deu mais um tempinho, dormi de novo, e acordei novamente com a pessoa, uma coisa, apertando o meu pescoço. Sim. Ok. Aí eles viram que era sério, eu fui dormir no quarto com eles. No outro dia, esse era o primeiro dia que a gente estava nessa fazenda. No outro dia, quando eu acordei, e eu fui na frente da casa ver, na frente da casa tinha um cemitério. Que era o cemitério dos antigos donos da fazenda, então eram sepultados ali. E eu fiquei, assim, sem uma resposta até hoje. Do que aconteceu? Quem estava lá, ficou em dúvida se era verdade ou não. Mas eu estou dizendo para você que foi verdade, aconteceu comigo. E foi, assim, algo muito real. E não tinha ninguém no quarto. Era só eu. Então, aconteceu comigo algo parecido. E aí, quando eu vi você falando dessa história, e eu tive acontecimentos tempos atrás na minha vida, que eu ficava falando assim, Deus quer falar comigo, Deus quer falar comigo. Então, na verdade, pode ser que queria falar comigo desde os 14 anos, né? É algo que eu fiquei encucado com isso. Falei, eu tenho que falar com o Vinícius isso. O que você acha que pode ter acontecido? Eu vou te dar a explicação, a explicação que eu entendi da parte de Deus. Ok. Quando Jesus, ele veio a esse mundo em forma humana, em carne, a Bíblia diz que Herodes mandou matar as crianças de dois anos para baixo. Todos. Ou seja, Satanás quer sempre matar um projeto de Deus. E eu entendi que o diabo quer sempre matar uma voz. Uma voz que vai ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Caramba, eu fiquei emocionado agora. Exatamente. Então, Deus falou isso aí comigo. Que o diabo queria me matar lá para que eu não conhecesse totalmente a Cristo. Não fosse um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Então, eu digo, posso afirmar para ti, Celso, que Deus tem um grande plano na tua vida. E Satanás já estava vendo como as coisas estavam sendo programadas no mundo espiritual para que tu fosse essa pessoa influente que tu é. Ou seja, eu acredito que antes mesmo de algo bom acontecer na nossa vida, já tem muita coisa se movimentando no espiritual. E eu posso dizer, da parte de Deus, quando Deus tem promessa na vida da gente, ou que Deus vai nos usar, tem muita coisa. Porque no mundo espiritual, Satanás não tem como ver o futuro. Mas ele consegue ver as movimentações espirituais que acontecem em nosso favor. Sempre que acontece uma movimentação em nosso favor... Por exemplo, quando tu está para ser muito abençoado ou receber uma grande notícia, geralmente a luta aperta um pouco. Antes desse acontecimento. Por quê? Porque no mundo espiritual tem muita coisa sendo levantada, muita estrutura espiritual sendo levantada, para que a gente tenha aquela boa notícia, para que a gente tenha aquela grande vitória ou aquela grande bênção. Então, eu acredito nisso. Que Satanás viu que, de alguma forma, Deus estava com a mão sobre a tua vida. Certo? E já Deus havia te dado um talento. Algo especial. No mundo espiritual, os demônios conseguem ver os talentos, os dons que cada um de nós carrega. Tu recebeu um talento de Deus. É por isso da fúria do diabo contra a tua vida. Uau! Que forte isso, hein? Caramba! E o tempo foi passando e eu ficava com isso na cabeça e depois muitas coisas aconteceram e eu dizia, ele quer falar comigo, Deus quer falar comigo. E eu não fui muito atrás. Sim. Por isso que você diz que ele fala com a gente de várias maneiras, né? E a gente não sabe como escutar a voz. Por isso que eu perguntei, inclusive na doença, né? Sim. Daí você falou que ele pode fazer de várias maneiras interessantes. Deus usa as circunstâncias para falar conosco. Bom, aí você disse Jesus. O que mudou na sua vida a partir desse dia que você disse Jesus? Isso ficou marcado em mim. Isso ficou marcado em mim. Porque as nossas experiências com Deus, a nossa mente pode até tentar, eu posso dizer, distorcer. Mas o que é verdade, a nossa mente não consegue, eu posso dizer assim, deletar, apagar. Você fica marcado. Eu fiquei marcado. Aquilo ali me marcou. Eu nunca mais esqueci também. Nunca mais esqueci o que aconteceu, né? E você falou para o seu pai. Sim. Eu corri no quarto do meu pai e da minha mãe e contei para eles. E daí meu pai ficou apavorado, né? E a minha mãe disse, não filho, deve ter sido um sonho. Eu disse, mãe, não pode. Não pode ter sido um sonho. Eu estava com meus olhos abertos, disse para ela. Só que nenhum de nós conhecia o mundo espiritual. Você sabe que eu fiquei impactado, porque eu não sabia que sonho... Eu quero anotar uma coisinha aqui para não esquecer de um sonho que eu tive para você. Eu não sei se você pode interpretar. Vamos lá. Mas eu quero contar primeiro o que aconteceu comigo. Perdi meu pai de novo. Eu não estou contando a minha vida. É uma coisa que tem a ver com o assunto. Eu perdi meu pai e aí meu pai tinha uma chácara e eu fui com meus amigos para lá. Sim. Eu estava com a vida resolvida. Eu era dono de loja, eu fazia programa em duas rádios, no Paraguai, eu tinha casa noturna. Eu era vereador. Eu estava com a vida resolvida. Eu estava, namorava, pronto para casar, lá no interior do Paraguai. Fui com meus amigos, todos os meus melhores amigos para a chácara lá e tal. Dormi, no outro dia acordei e falei para meus amigos, cara, tive um sonho, mas um sonho diferente. Não é um sonho normal. Eu vivi o sonho de uma maneira que eu nunca vivia na minha vida. Qual foi o sonho? Eu falei, eu sonhei que eu cheguei no SBT. O Silvio Santos me recebeu, conversou comigo e me deu uma oportunidade. Virou uma esculhambação, tudo bem. Fui para casa, voltei. Deu uma semana, sonhei de novo. E na minha cidade não tinha SBT. Eu não tinha propósito nenhum de voltar para São Paulo, de nada. Não tinha. A ideia era ficar lá. Minha vida estava pronta. Sonhei de novo, o mesmo sonho. Olha só. Que ele me recebeu da tal maneira, assim, 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 assim. E me deu uma oportunidade de trabalhar como, não como apresentador, mas me deu a oportunidade de trabalhar na televisão dele. Contei para minha mãe. Falei, mãe, sonhei assim, assim na fazenda. Sonhou três vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Aí contei para ela, ela falou, é, vai lá no show de calor se apresentar. Falei, não tenho coragem, mãe. Não tenho coragem. E ficou para lá. A minha vida mudou, virou, aconteceu um monte de coisa, um monte de coincidências. Eu acabei vindo para São Paulo e a maneira que o Silvio Santos me recebeu, onde ele me recebeu, do jeito que ele me recebeu, foi exatamente como eu sonhei. Tanto que eu já era encucado com as coincidências. Eu falava para os meus amigos assim, tem que analisar as coincidências, porque quem analisa as coincidências pode até prever alguma coisa que vai acontecer. Falei, se um carro vem por aqui a 80 km por hora, está a 100 metros da esquina, outro a 80 km por hora, 100 metros da esquina. Se não acontecer nada, ninguém frear, os dois vão bater e vão estar no futuro. Então, quando a gente analisa as coincidências, eu era meio maluco. E quando eu cheguei para o Silvio Santos me receber e dar o dinheiro das pegadinhas que eu mandei, das ideias, eu liguei a televisão, eu ia receber na segunda-feira, era domingo. E no programa dele ele disse, eu ouvi um ditado na televisão que disse o seguinte, coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Eu olhei e falei, está falando para mim. E aconteceu exatamente como eu sonhei. Foi tão forte que quando eu saí de lá, eu recebi emprego para ser freelancer, uma proposta, freelancer, ganhar 500 reais por mês. Eu saí de lá para comemorar que um dia serei apresentador. Porque foi do jeito que eu sonhei. Eu falei, isso aqui não é porque eu quero. É sobrenatural, é divino. Tem alguma coisa acontecendo a meu favor, entendeu? Maior do que a minha vontade. Então, foi um sonho muito forte e não é um sonho normal. É um sonho diferente. Eu tive mais dois sonhos assim na vida. É um sonho muito diferente. E o outro foi tempos atrás que eu sonhei com o meu pai. Já faleceu. Ele virou para mim e falou assim, Para de gastar dinheiro à toa. Vai plantar uva. Eu até hoje, eu fico pensando, Será que ele mandou eu morar na Itália? Eu não entendi até hoje esse sonho. Sim. Meu pai mandando eu plantar uva. Mas por que ele mandou plantar uva? Plantar batata era bem meu pai, né? Ah, vai plantar batata. Vai plantar uva. Esse não aconteceu nada em relação a uva, nada disso. Sim. Não entendi até hoje o porquê. Olha só. Sonhar com o pai, tem alguma coisa? Tem? Quando o pai dá uma bronca, dá um conselho. O que é isso? É, duas coisas a gente tem que entender. Primeiro, esse sonho que tu teve, ele é um sonho recorrente ou ele foi um sonho esporádico? Uma vez só. O único recorrente foi com o Silvio Santos, que aconteceu. Sim. Porque Daniel não teve lá dois sonhos? Sim. Duas revelações de sonho, né? Sim. Porque sonhos recorrentes, eles marcam geralmente uma confirmação de Deus. Ah, entendi. Dois ou três sonhos são confirmações de Deus. Agora, muitas vezes Deus pode usar a figura, a figura do teu pai falecido, não que tenha sido ele. Sim. Mas a figura do teu pai falecido para dar uma instrução para você. Agora, você tem que entender também o seguinte. Se esse sonho for recorrente, ele representa uma maldição. É mesmo. Sonhar com pessoas falecidas de forma recorrente, porque tem pessoas que sonham muito com os mortos, sonham muito com pessoas falecidas. Isso representa uma maldição. Agora, se é algo esporádico, a pessoa está bem, não houve ali uma instrução negativa no sonho, pode ser sim uma forma de consolo de Deus. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Você viu o relato, o que o Celso falou, a experiência que ele fala. Agora, eu gostaria de saber da sua opinião. Você que está chegando aqui no canal, você já teve uma experiência dessa? Você já passou por isso? E eu já passei. Você já passou por uma experiência dessa? E você querer chamar alguém e não conseguir? Parece que você está travado na cama e você não consegue levantar? Ponte aqui nos comentários se você já teve uma experiência dessa. Como que foi? Tá bom? Vou pedir para que você compartilhe. Deixe o teu like. É muito importante para o canal. Não deixe de deixar o teu joia. Se inscreva se não for inscrito aqui no canal. Aqui embaixo está a chave Pix do meu ministério. Se você puder investir no meu ministério, nós estamos juntando o que pode para poder mudar aqui o cenário. E iluminação, imagem, sou funcionário público e eu não misturo uma coisa com a outra. Eu tenho o meu salário e o que nós conseguimos arrecadar uma vez por mês, nós estamos levantando os semeadores da boa semente. E com isso, já tem algumas pessoas com nós. E eu tenho levantado uma vez por mês essas pessoas para poder estar plantando uma semente no nosso ministério. O que Deus colocar no coração. E eu tenho pedido a Deus saúde, prosperidade e multiplicação. E do resto, Deus vai fazer a obra. Se você não puder, ore por nós que eu tenho certeza que portas se abrirão. Me siga no Instagram, Olavo Amaral, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Até o próximo conteúdo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.